Música Alô internautas da TV Maracanã Estamos aqui de volta com o programa A Cara do Esporte Desse cenário esportivo aqui do estádio municipal de Maracanãú, Almir Fritas Dutra A Cara do Esporte recebe hoje aqui para entrevistar nada mais nada menos do que o nosso secretário de esporte e também vereador do nosso município Adalto Parente Adalto formado em administração de empresa foi eleito em 2012 com a expressão muito boa de votos onde o seu reduto maior é a Pajussara e vem aqui dar uma oportunidade para que os esportistas maracanauenses tomem conhecimento do seu trabalho à frente também da Secretaria de Esportes Gostaríamos de iniciar com uma pergunta ao nosso nobre secretário e também vereador como que ele está à frente da Secretaria há seis meses e quais as dificuldades que ele encontrou para gerenciar o esporte dentro de Maracanãú Boa tarde a todos os internautas do nosso município de Maracanãú Quero aqui agradecer a TV Maracanã com esse grande programa que é a cara do esporte do nosso município e o nosso apresentador deste grande programa, o nosso amigo Cerezo Quero aqui responder a sua pergunta, colega Cerezo Na realidade foi um grande desafio quando eu fui convidado para assumir uma pasta do esporte até porque todo maracanauense gosta do esporte mas eu não tinha uma total experiência como gestor e sim como parlamentar mas a vida do ser humano sempre há desafio e o ser humano tem que enfrentar todos eles Eu aceitei ser secretário, que atualmente estou lá na pasta há seis meses não foi fácil, até porque nós sabemos que a secretaria estava um pouco parada por questões de gestores mas nós estamos aí à frente, estamos tentando fazer o possível para que o esporte venha a acontecer, venha a ser realizado dentro da vontade e da esperança do nosso povo de Maracanãú Bom, todo dentro desse meu desafio a gente tem aí à frente logo quando eu cheguei lá foi o nosso primeiro pontapé, o primeiro chute no esporte foi programado e realizado com sucesso o nosso primeiro torneio de trabalhador que foi realizado ali no ginásio Carlos de Eressat Então assim, nós sentimos emoções das equipes, com premiação, com troféu com toda a imprensa do nosso município presente Então ali foi meu primeiro desafio, com os primeiros dias de secretário Como também nós temos outro desafio, a população de Maracanãú na área de esporte sempre cobra cobra o nosso campeonato municipal que estava aí parado há mais de dois anos passando já pelo terceiro Eu quero dizer que a todos os esportistas que assistem a cara do esporte da TV Maracanã que nós já estamos programados, já está tudo acertado, já está tudo formado as equipes para que a gente possa dar início no dia 3 de agosto desse grande campeonato nós vamos ter, amigo Cereza, em torno de quase 70 equipes do nosso município realizando esse nosso campeonato É um sonho de todos os clubes do nosso município Pois aí vai estar envolvido 84 equipes Nós vamos ter em torno de 6 meses de evento de esporte em todos os bairros de Maracanãú Como também esse grande empreendimento que nós temos aqui que vai ser entregue por nosso gestor, prefeito Firmo Camussa que é o nosso estado, Almidutra Vai ficar na história esse patrimônio de esporte aqui para os nossos esportistas Onde nós vamos ter o prazer de ter lazer, não só o esporte, mas é uma área que vai servir a toda a população Como também nós vamos entregar brevemente ao nosso ginásio poliesportivo que também é coisa de primeiro mundo Na nossa grande Pajussara, amada Pajussara Brevemente eu acredito que o nosso ginásio na Pajussara seja entregue primeiro que o nosso estado, Almiduto Como também nós vamos construir O prefeito vai dar início a outra construção de outro ginásio poliesportivo que é ali no Gereissat, em frente ao Caranguejo Então vem outro centro de treinamento aqui na Boa Vista Então prova que o nosso gestor maior está preocupado com a nossa gestão com a nossa missão, com o nosso dever Até porque nós que somos gestores, nós não devemos favores E sim é uma missão, uma obrigação para nós assumir o nosso papel de gestor No mês de maio, Adalto, foi realizado o primeiro fórum de esportistas de Maracanã No qual teve um público muito expressivo Pela necessidade que o esporte exige de nós gestores do município de Maracanã Principalmente na área de esporte O que você tirou de proveito para esses participantes desse fórum Para futuramente a gente poder fazer um esporte melhor para os maracanauenses Nós ficamos impressionados com aquela multidão de pessoas Que marcaram a presença no nosso primeiro fórum de esportistas do município de Maracanã Nós fomos a primeira cidade do norte e nordeste a dar esse pontapé Para que a gente pudesse ouvir o desportista de todas as modalidades Que a gente era muito cobrado, somos cobrados Que geralmente tem algumas modalidades que a gente não atende Dentro da sua demanda, da sua expectativa Então esse fórum foi muito importante para todo o município Como para todas as categorias Porque lá nós ouvimos Foi um dia de discussão, de debate De sugestões É tanto que hoje eu recebi uma equipe Do pessoal que promoveram o fórum junto com a gente As metas já estão tudo ok Nós estamos elaborando aí uma castilha Para passar para o nosso prefeito O prefeito mandar para a Câmara Municipal Para que ela seja aprovada e se tornara um projeto de lei Para que a gente possa desenvolver um trabalho no esporte Dentro de todas as modalidades A dar como está a posição para o nosso tão sonhado Campeonato Municipal de Maracanã Nós já estamos todos prontos A secretaria juntamente com toda a nossa equipe Gostaria aqui de parabenizar o nosso gestor maior Nosso prefeito Firmo Camussa Também ele tinha a maior preocupação Que esse campeonato viesse a acontecer Nós elaboramos todo o projeto junto com toda a equipe da secretaria Então nós já estamos todo programado A liga que também já está tudo ok formalizado Para que esse campeonato venha a acontecer Nós já estamos lá em torno de quase 70 equipes escritas Para que a gente possa realizar esse grande campeonato Esse campeonato tão sonhoso, tão esperante Para toda a nossa população de Maracanã Como falamos anteriormente Nós estamos nesse local aqui maravilhoso Que futuramente vai nos dar tanta alegria aqui Em ver equipes, não só profissionais Mas como também equipes que participam dos campeonatos municipais Dentro desse estádio aqui Que futuramente vai ser entregue Como você tem esse convívio direto com o prefeito Tratando da parte do esporte E os esportistas sonham muito com esse estádio Como está o andamento da entrega dessa primeira etapa Como foi prometido pelo nosso prefeito? Bom, o nosso prefeito Firmo Camus Ele tem uma maior preocupação em todas as obras Mas essa aqui, eu acredito e eu vejo Nos pensamentos dele no rosto Que essa aqui é uma das obras mais importantes para ele Para que a gente pudesse entregar para a nossa população de Maracanã Esse estádio até dezembro Com a primeira etapa pronta Com toda a iluminação, todo o gramado Para que a gente possa vir fazer uma grande festa Dentro desse estado ao Medudo Quais as outras políticas públicas ligadas ao esporte? No qual o senhor, eu sei que está batalhando Para que seja desenvolvida ao longo do ano A partir do momento que nós realizarmos o nosso campeonato Nós temos outros campeonatos Como o de vôlego, de futsal Como também nós temos aqui um grande projeto Desenvolvido, iniciado aqui nesse grande espaço Que é o nosso sub-17 E assim, nós temos várias programações Várias modalidades para ser executado Como nós também temos os jogos interestadual Como os interclasses Todos nós temos uma planilha de trabalho Dentro do ano, todo o ano Dentro da nossa gestão Nós sabemos todas as carências Do nosso futebol Na nossa área de esporte Também nós somos conhecedores Que no nosso município Nós temos em torno de quase 70 a 80 campos iluminados Então isso aqui já é uma grande coisa A preocupação do Firmo Camussa É dar continuidade nessas reformas desses campos Em manutenção Para que o esporte não possa vir parar Sempre estar à frente Porque esporte é vida Esporte é prazer Esporte é saúde A gente sabe da ideia que você teve Da regularização das equipes de futebol Ou de outras modalidades também Que queiram se regularizar Tendo o seu CNPJ Como está esse andamento Como também se encontram os espaços físicos Para que essas entidades Possam praticar um esporte de qualidade E de confiança dentro desses espaços Brilhante né A minha maior preocupação também E como desafio Ver aqueles clubes Que não tinham Não existia uma ata de fundação Um estatuto Como o seu CNPJ Que se torna juridicamente Porque quando você se torna juridicamente Você tem mais um nome Tem mais um peso E o município Não só o município Tem como ajudar Como a Secretaria de Esporte Do Governo do Estado A nível federal Então toda essa foi a preocupação nossa Essa ideia saiu da nova gestão nossa Hoje Da nossa equipe E você também faz parte Desse grupo Dessa equipe lá na Secretaria E como também As reformas Você tocou num ponto muito importante Está sendo feita aí uma licitação Para que a Secretaria de Esporte Assuma todos os campos e praças Na área de esporte Para que a gente possa dar A total manutenção E ter uma pessoa diariamente 24 horas Cuidando dessa área de esporte De todo o nosso município de Maracanã A TV Maracanã Está completando um ano de existência Com informações de todos os níveis De esporte De cultura De política Tudo que envolve o nosso município Dentro da notícia A TV Maracanã Está presente E hoje fazendo um ano Qual a sua mensagem Para esses nossos internautas Que nos acessam aí Diariamente Não só sabendo do esporte Mas de toda a política pública Do nosso município Bom, meus parabéns Não fica aqui só para a TV Maracanã Mas também pelo grande homem Que hoje é o diretor dessa TV Essa ideia nasceu Junto com a gente Nós somos de Maracanau A gente trocou essa ideia Junto com o professor Santos Que é um grande homem Um grande maracanauense E eu só tenho que ir nesse momento É de parabenizar a TV Maracanã Junto com toda a sua equipe E aqui também parabenizar Todo o povo de Maracanã Por ter uma televisão atuante Uma TV que está cobrindo A Câmara Municipal As ações de todos os vereadores Nos quatro cantos de Maracanã Seja da nossa grande amada Pajussara Até o Olho d'Água Então a TV Maracanã É a cara do Maracanã É tanto que o programa aqui diz É a cara do esporte Então parabéns para a TV Maracanã E que essa TV permaneça sempre viva E tão atuante que hoje é É tanto dentro dessa sua grande qualidade Que Maracanã tem de imprensa A TV Maracanã também é uma delas Está lá nos prestigiando Assumiu lá um compromisso Para transmitir todo o nosso campeonato Então mais uma vez A TV Maracanã está de parabéns A toda a imprensa de Maracanã Que você sabe que imprensa Ela é democracia Tendo imprensa O povo está atuando O povo está consciente O povo está acompanhando Então parabéns TV Maracanã Agradecer de público O nosso amigo E vereador E também secretário Adalto Parente Por ter disponibilizado Viu a nos conceder Essa entrevista Até porque o esporte é vida E a saúde A gente tem que fazer E fazer com excelência Então Amigos internautas Da TV Maracanã Continuem conectados Com a gente Porque a TV Maracanã Com esse Um ano de existência Tem muita programação A oferecer a nós Maracanauenses Música Música